É uma vez que eu me desci seguro Eu quero é todo um dia assim O chuveiro desse sonho Outro movimento de forró, mais um movimento de forró O último movimento que vocês precisam Para avançar, a gente vai de giro, giro simples Abriu, virou a dama e voltou Como é que faz isso? Estamos na base 1, 2, 3 1, 2, 3, fez a abertura Fez a abertura, levou a mão esquerda para cima Levou a mão direita para baixo A gente vai trocar de lugar Então eu vou para frente Troço de lugar com a dama E volto Como que é essa troca de lugar? 1, 2, 3, abriu Aqui gente, eu vou olhar para a dama e a dama vai olhar para mim Eu vou subir a mão esquerda Eu vou dar uma passada para frente com a esquerda E eu não tiro os olhos dela Se eu não tirar os olhos dela O meu dólar vai ficar virado para ela o tempo todo Então quando eu vou para frente Virado para ela o tempo todo Eu vou terminar no lugar certo Sempre Se eu olhar para o chão Eu vou andar para frente E aí eu não vou conseguir ficar no lugar certo Eu vou ficar perdido Se eu olhar e tentar descobrir o que é para fazer aqui Vai ficar pior que eu vou olhar para o outro lado Então como é que eu faço isso? Um pouquinho para frente Foquei nela Olhei para ela Olhei para ela Viram para ela o tempo todo E volto E dá certo E a dama? 3, 1, 2, 3, abrimos A dama nesse caso Para ela for para frente Essa mão esquerda Vai fazer com que ela volte para mim E essa força que a gente vai fazendo Simplesmente estar em contato com ela Faz com que ela pare Que a gente possa voltar para a base Então novamente Eu abri Puxei a minha dama Olhei para ela Puxei de novo E abracei Vamos direto 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok? Mais um último movimento desse bloco Então ainda dentro desses passos Ainda dentro dessa base Ainda desse cruzado A gente fez a base Que a gente já aprendeu Fez o sugane Fez o cruzado Faz esse cruzado só o cavaleiro Aqui o que nós vamos fazer? O cavaleiro vira para a dama Dama olha para o cavaleiro E a gente vai andar para trás 1, 2, 1, 2, 3 Chegou aqui Andou para trás Volta Faz o balanço Não é a forma que eles fazem Mas a gente vai ver isso na próxima aula Próximo bloco Então de novo Antes de chegar lá na frente Tum Tique, tique, tum Entrou no cruzado Soda a dama Tum Tique, tique, tum Olha para a dama Olhou para a dama Vem com ela 1, 2, 1, 2, 1 Chegou aqui Olhando para a dama Traz ela de volta E acaba Ok? Mais um movimento de salsa Da base 1, 2, 3, 5, 6, 7 A gente vai virar Só que agora o cavaleiro vai virar 6, 7 Vamos pisar na frente 1 Vira o corpo Volta lá atrás 1, 2, ele sobe o peso E vai lá para trás 3 Conta a pausa Mas essa pausa A gente vai contar enquanto anda Até chegar 5 Pisou a direita lá atrás Volta para a posição da dama Volta no meio Continua 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Ok? 3 6, 7 8 8 TV 9 5 podcasts genetic 詞